Eu vou dançar, vai, começa a dançar. É com essa mão pra mim, vai. É essa? É com os três e já... Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada especial. Ela nunca apareceu aqui, então vocês não sabem quem é. Se apresenta. Meu nome é Letícia. Sou séria, fala. Sou uma pessoa séria. Passa atrás mesmo, não tem problema. Mas, gente, nós estamos sim filmando na rua, por que não? Então, hoje eu resolvi vir fazer um vídeo com ela. E o título do vídeo é o seguinte. Como é ser casada com um japonês? A Letícia vai tirar todas as dúvidas, vai esclarecer e falar toda a verdade, né, Letícia? Nossa, eu jogar... A real. A real. A primeira pergunta é a seguinte. Letícia, como é ser casada com um japonês? A diferença que eu sinto, assim, principalmente é a cultura. A cultura, mas eu me adaptei e ele se adaptou à minha cultura, ao meu jeito de ser. Então, meio que... Como que eu posso dizer? Um complemento ao outro. Um complemento ao outro, né? Aí... Então, diferença, assim, diferença, por exemplo, gritante, não existe. Por exemplo, ele tem bastante vergonha, coisa que um brasileiro já não tem tanta, né? Sim. Aí eu acho que essa é a principal diferença, é a vergonha, a timidez. A timidez, é. Os asiáticos são assim, não são só os japoneses, então é... isso é muito diferente mesmo. Pergunta número dois. Como você lida com a cultura japonesa? Como você se adaptou à cultura japonesa? Eu já moro mais ou menos 10 anos aqui, então meio que a gente vai absorvendo um pouco dali, um pouco daqui, o que não pode fazer na rua, por exemplo. O que é proibido, né? Ah, sim. É porque tem coisas aqui no Japão que não se podem fazer na rua como no Brasil, por exemplo. Tem inúmeras coisas, a Letícia vai citar depois. Tem lugar que você não pode beber, por exemplo, na rua. Sim, você pode fumar na rua. Não pode fumar na rua. E no Brasil, em qualquer lugar, você fuma, joga lixo na rua. Sim. Não pode. Então, a gente meio que vai se adaptando a esses... A esses... Hábitos dele... Tradição, cultura, né? Isso, a cultura dele. Agora, outra pergunta. O que a sua família e os seus amigos acham de você ser casada com um japonês? Porque, na verdade, todo mundo espera que a gente case com o brasileiro, né? A gente é brasileiro, tem que casar com o brasileiro. Verdade. Só que isso não é uma regra. A gente pode fugir também disso, né? Então, o que que todo mundo acha? O que que todo mundo achou de você casar com um japonês? Primeiro, eu acho que eu vou começar pela minha mãe, então. A minha mãe, ela, primeiro, ela ficava meio que assim, receiosa, tal. Porque ela achava que todos os japonês são frios. Mas, depois que ela conheceu o meu marido, assim, foi conhecendo, conversando, tal. Eles não se conhecem pessoalmente, mas é por videocâmera, por telefone, né? Então, ela fica assim, tipo... Ai, que tem dó do meu marido, que ele é bonzinho e eu sou a ruim, eu sou a má. Tô brincando. Mas ela, hoje, ela gosta muito dele. Sim. Então, é normal. Todo mundo... É, amigos assim, a maioria acharam legal, né? É diferente, né? Você teve que aprender a fazer comida japonesa? Tive. Eu aprendi porque eu quis, não porque... Não foi porque ele obrigou? Não, ele não me obriga a nada, porque... Eu acho que tem que partir da gente, né? O interesse. Então, aí eu... Como eu também quis aprender, porque eu tenho um filho e eu quero fazer a marmitinha dele pra ir pra escola, então eu quis aprender antes de ele ir pra escola. Você teve o interesse. É, tem uma outra questão que é muito falada, assim, aqui no Japão. E é um pouco difícil pra gente entender, pra gente que é brasileira, entender isso. Porque no Brasil, a gente meio que manda no marido. Então, aqui no Japão, existe... Como que fala, amiga? O nome cai? Bonencai? É, tipo, happy hour. É, exatamente. Seria... Aqui no Japão, existe, tipo, um happy hour dos japoneses. Então, eles têm o costume. Costume é a palavra certa. É, mas é... Eles têm o costume de sair com os amigos depois do trabalho e beber. Ou com cliente. É super normal, com cliente, com fornecedor, com todo mundo. Todo mundo ligado a trabalho. Não é sair com um monte de mulher, oba, oba. É sair com pessoas do trabalho, né? Isso. Às vezes, mexe. Isso é algo super normal. Pode acontecer várias vezes por semana. Não é só na sexta-feira, igual no Brasil, final de semana. É muito normal. Também. E eu queria saber como que você, amiga, lida com isso. Você deixa, não deixa, aprende ele em casa. E como é que você faz? No começo, eu ficava bem chateada. Mas ele deixou de ir? Não deixou, não vai deixar. Não, ele diminuiu. Bem. Só que eu ficava bem, assim, tipo, Ah, você vai beber, não sei o quê. Eu achava que ele ia pôr oba, oba, né? Mas, e também porque a gente se conhece, não sabe quem tá indo e tal. Mas depois a gente foi conversando, conversando, a gente entrou num acordo. Tipo, ele me avisa com antecedência. O máximo que acontece é quando é com o chefe, ele avisa assim, Ah, meu chefe chamou hoje pra beber, eu posso? Aí, a gente combinou, assim, que seria assim. Então, ele pode sair e se um dia eu quiser sair... Ah, isso que eu ia perguntar. O seu marido deixa você sair sozinha também com as suas amigas? Ele deixa. No caso, é por isso que você tá aqui hoje. É por isso que eu tô aqui hoje. E se você falar assim, ah, eu vou pra uma balada... Ele também vai deixar? Ele deixa. Ele deixa, ele vai beber com as amigas, dá de boa. É, que um, a gente entrou num acordo assim, que a gente ia respeitar um espaço do outro, né? Então, tipo, ele sai, só que também se eu quiser sair, a gente também não briga. Aí ele fica com o filho cuidando em casa, amor. Num relacionamento com o japonês, quem que manda no dinheiro? Fala a verdade, quem que manda no dinheiro, amiga? Não, em casa, eu vou falar por mim, né? Gente, ó, vamos deixar bem claro aqui uma coisa. Tudo que a gente tá falando, exatamente, a gente não vai generalizar. A gente tá falando da Letícia, da vida da Letícia e do casamento dela. Então, se tem outras pessoas assistindo, que é casada com o japonês e é totalmente diferente, isso aí é muito pessoal, muito individual. Então, por favor, né? Vamos entender a vida da Letícia. Fala ali. Então, qual que era a pergunta? A pergunta era sobre dinheiro, aquele dinheiro que você manda, quem que manda? O dinheiro que eu mando? Não, em casa é assim, tipo, ele só que trabalha, então eu não trabalho. Mas, antigamente, era normal o japonês dar o salário inteiro pra esposa e ele ficar só com uma mesada. Então, isso é antigo? É antigo. Agora não tem isso, entendeu? A gente conversa. Se a gente vai ter um gasto muito grande e a gente, ou ele quer alguma coisa que é mais cara, ou vice-versa, a gente conversa. Ah, eu quero isso. Aí, se tiver no orçamento, a gente acaba comprando, entendeu? Eu acho que é como se fosse um relacionamento com o brasileiro mesmo. Normal, com o brasileiro, com o latino, com qualquer... É, porque a gente conversa. Tá, agora eu vou falar umas palavras e a Letícia vai responder o que vier na cabeça dela. Ai, que medo. Vamos lá. Tô com medo, Tami. Tô com medo desse povo passando atrás e parar isso. Tô com medo, Tami. E o japonês tem tara... Tara? Tara, né? É, gosta, gosta. Gosta muito de peito, entendeu? Mais do que bunda que nem brasileiro. Sim. Aí, por isso que o japonês tem meio que ciúmes dos decotes. Deus. O japonês acredita em Deus ou o mundo te acredita? Ele acredita bastante, até mais que eu. E ele agradece muito a Deus pelo meu filho ter saúde, nosso filho ter saúde. E quando fica doente, ele pede, ai, Deus, né? Então, ele sempre pede pra Deus as coisas. Mas o que outras? Isso, porque ela é o cingatão, né? Né? É, legal. Beijar em público. Ele beija em público ou não? Não. É muito difícil. Se acontecer pra uma foto, né? Forçando, beliscando, dando suco. É, brincadeira. Tipo assim, a gente quer tirar uma foto romântica, a gente tira, mas ele olha sempre se tem gente, tipo, muita gente perto. Ele fica com vergonha. Com vergonha. Não é normal, né, amiga? Aqui no Japão não é normal. Porque, na verdade, eu já acostumei a não beijar em público. Então, se você vê uma pessoa beijando em público, já fica parecendo feio, né? Tipo, assim, até um beijinho. A gente fala, o beijo que eu falo que eu dou é um selinho, tipo, agora é que eles amaram. Vai ficar se mordendo, se comendo, nem nada disso, entendeu, gente? Na verdade, é bem melhor, né, Lê? Porque a gente que tá aqui, a gente mora, se acostuma com isso, com essa cultura, a gente vê que é melhor, né? Porque quando a gente tá andando na rua, por exemplo, no Brasil ou num outro lugar que possa sair se beijando, a gente anda e vê um casal se pegando na rua, se pegando, se amassando, se beijando, engolindo um ao outro, é estranho. Engolindo um ao outro, é estranho. É estranho, né? Parece que a gente tá atrapalhando. A gente tá andando na rua... É um momento íntimo, né? É um momento íntimo, meu, se beija em casa, né? É repente, né? Não precisa ficar se beijando na rua. Ah, em casa a gente se beija. Ai, como é idiota essa licitação, né? Não, vai saber que tem gente que já perguntou pra mim, tipo... Ai, eu quero fazer uma pergunta muito indiscreta. Vou perguntar sim, porque não. Você dorme com seu marido? Gente, as japonesas não dormem com os maridos. É verdade ou não é? Não, a maioria não. Eles podem dormir no mesmo quarto, mas em colchões separados. Mas isso é muito estranho pra um casal. É. Pra gente que é brasileiro. Eu acho estranho, porque eu vou, assim... Mesmo ele sendo japonês ou ser brasileira, você não aderiu a essa modinha? Não, porque no começo, quando a gente foi morar junto, ele veio com essa ideia. Aí eu falei, você é louco? No meu caso, o meu marido casou com uma estrangeira, que sou eu. E... Óbvio. Fala, vai. E se já tá aberto a casar com uma estrangeira, ele já tá... É... Já tem a cabeça um pouquinho mais... Já pode beijar de língua na rua, então? Não. Não. Não, ele já tá mais acostumado, assim, né? É. As doideiras, as ocidentais, né? É verdade, é minha, né? Porque eu não sou normal. É, quem conhece, sabe, né? Quem é péssimo. Acaba por aqui... Ai... Deixa eu pegar aqui. Ai, que velha amiga, tudo dói. Acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha que lugar lindo que a gente tá. Pera aí. Aí... 17 e 8. Dá pra ver a hora, dá pra ver tudo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, é! É, amiga, gostei de ver. Curta o vídeo. Dá joinha. Vocês têm mais dúvidas com relação à cultura japa, ó? Tem uma japa aqui que pode responder tudo. E onde é janeio, ó? Não sou japa. Ah, é japonesa. É japonesa, amiga. Beijo. Tchau.